Abra os respiros e sinta-vins a chegar Sem lembrança do touro, isso é a fila quem diz Com um beijo partido à procura de ser Um só, só mil, demais Ninguém sabe bem Um jeito dela entender, nada é melhor E eu e você, que o mesmo faz A gente tem que querer mais Nada é melhor, não tem E eu e você Uma imagem dele e o seu nome eu não sei Ser destino, graça, minha história se fez Se tá perto ou longe, pouco importa saber Sou seu, só seu E mais ninguém sabe bem Um jeito dela entender Nada é melhor E eu e você E o mesmo faz A gente se quer e faz Nada é melhor Não tem E eu e você Jogue a ficha a risco e não aceite perder Se é curto ou eterno, deixa o barco correr Vou buscar a saudade do que ainda não vi Você Você Pra mim Demais Ninguém sabe bem Um jeito dela entender Nada é melhor Não tem E eu e você E o mesmo faz A gente se quer e faz Nada é melhor Não tem E eu e você E eu e você Eu e você Eu e você E eu e você Exato e tem um jeito de entender Nada melhor que eu e você E o tempo faz a gente se querer mais Nada melhor, nada bem que eu e você Abra os braços, respira e sinta a mesa chegar Se é lembrança o futuro, se é a vida quem diz Como um beijo partindo a procura de ser Um só, só eu Tem mais, tem, 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 sabe bem Um jeito de entender nada melhor Não tem que eu e você E o tempo faz a gente se querer mais Nada melhor, não tem que eu e você Se querer mais Obrigado.